O que quero fazer neste vídeo é pensar na forma como a área do círculo muda com a variação do raio. Em particular, vamos focar-nos no que acontece quando o seu raio duplica. Vamos desenhar um círculo aqui, isto é um círculo, e vamos dizer que o seu raio é igual a x unidades. Não importa a quanta equivale a nossa unidade. Então, esta distância aqui é x. E agora vamos desenhar outro círculo que tem o dobro do raio. Então, o seu raio será igual a 2x. Deixem-me desenhar primeiro o raio de forma a ficar minimamente certo. Isto é 2x, é o raio deste círculo, e o círculo vai ser qualquer coisa como isto. É o melhor que eu consigo a desenhar um círculo à mão. Vamos então pensar no que são o perímetro e a área de cada um destes círculos. O perímetro de qualquer círculo é igual a 2π vezes o raio. Então, neste caso, o perímetro, e eu vou usar p para lembrar que é o perímetro, é igual a 2π vezes o raio, que neste caso é x. E aqui, qual é o perímetro? Mais uma vez, o perímetro é igual a 2π vezes o raio, mas desta vez o raio é 2x. Então, o perímetro é igual a 2 vezes π vezes 2 vezes x, que é o mesmo que 2 vezes 2 vezes π vezes x, ou podemos escrever 4πx. Conseguimos ver que este perímetro é duas vezes maior que este. Para passarmos de 2πx a 4πx, temos de multiplicar, multiplicar por 2. Ou seja, ao duplicarmos o raio, duplicamos o perímetro. Então, e a área? Vou calcular a área noutra cor. Já sabemos que a área é igual a πr². Neste círculo, o raio tem comprimento x, por isso ficamos com πx². Neste círculo aqui, a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, mas agora o raio é 2x, 2x². É que isto vai ser igual a π, 2x² é 2x vezes 2x, que é o mesmo que 4x². Ou podemos reescrever isto como a área é igual a 4πx². Reparem que a área não aumentou para o dobro. A área aumentou para o quádruplo, quando aumentámos o raio para o dobro. Porquê que isto aconteceu? Eu sugiro que parem o vídeo e pensem nisto. Isto é visível nas fórmulas para o cálculo do perímetro e da área. Lembrem-se de que o perímetro é igual a 2πr. Enquanto que a área, a área, vou fazer isto noutra cor, a área é igual a πr². Como podem ver aqui, a área é proporcional ao quadrado do raio. E por isso, se duplicarmos o raio, aumentamos a área 4 vezes. Se triplicarmos o raio, vamos aumentar a área 9 vezes. Se aumentarmos 4 vezes o raio, a área vai aumentar 4², ou seja, 16 vezes. Enquanto que no perímetro, qualquer que seja o aumento do raio, o perímetro vai aumentar na mesma proporção. Se não acreditarem em mim, mesmo depois desta pequena demonstração, podem experimentar sozinhos, com tantos números quanto vos apetecer.